Olá galera, tudo bem? Para você que não é inscrito, se inscreva, deixe seu like e vamos nessa, beleza? Então eu estou aqui com essa conta digital que é a Dindim, tá? Quem não viu o primeiro vídeo vai estar aí na descrição para você de como que abre sua conta nessa nova conta digital aqui. Hoje eu vou explicar para vocês, galera, como que adicionam a conta bancária à sua conta Dindim, beleza? Como vocês estão vendo aqui, eu tenho um saldo aqui em conta, caso eu queira sacar esse dinheiro, eu já vou ter uma conta de banco já adicionada e poderei sacar esse dinheiro ao momento que eu quiser, a hora que eu quiser, beleza? Então vamos lá, o que vocês vão fazer? Vão clicar aqui em cima, certo? De lá vocês vão rolar para cima aqui, galera, vão vir até contas e cartões aqui, contas e cartões, beleza? No próximo vídeo eu vou explicar como que adiciona um cartão de crédito também. Aí o que vocês vão fazer? Vai na segunda opção aqui, ó, adicionar conta. No caso eu vou adicionar uma conta do Banco do Brasil, tá? Pode ser qualquer uma que você quiser aí. Clique aí na primeira opção aqui, ó, seleciona o banco, beleza? Então vamos lá, cadê? Banco do Brasil, a primeira opção aqui. Agência, tá? Agência e dígito, tá? É importante a agência com dígito. Minha agência é 5679, dígito 0. Depois disso vocês vão lá para a conta com dígito também, caso a sua conta tenha dígito, beleza? Vou colocar a minha conta aí, 817252, 81725, 81725 e o dígito é 2, beleza? Então, beleza. E o tipo de banco, seleciona o tipo de conta, se eu não me engano, se é corrente ou é poupança. Eu vou clicar aqui, então aqui é corrente, corrente individual. Beleza, e clica lá embaixo em salvar. Para validar essa conta aqui no aplicativo adicionado aqui, eu tenho que digitar a minha senha que está pedindo aqui do aplicativo Dindim, beleza? Então vou colocar ela aqui. Coloca a conta e clica em validar. Então tá aí, conta adicionada com sucesso. É só dar um ok e a conta vai estar aqui, ó. Caso você queira excluir essa conta, futuramente você clica nessa lixeirinha aqui, ó. Tá vendo? E adiciona outra futuramente que vocês quiserem aí de outro banco. E se você quiser adicionar uma conta a mais, é só clicar aqui em adicionar a conta e vai ficar as duas contas aí. Aí você marca com a estrelinha aqui, ó. Essa daqui é a principal conta, tá? Aí toda vez que você for sacar o dinheiro, galera... Não, mentira, não precisa... Desculpa essa informação, não precisa de salvar com a estrelinha aqui, não. Toda vez que você for sacar o dinheiro, vai te pedir para você, como se diz, selecionar uma conta que você queira, que o seu dinheiro vá para ela, caso você tenha adicionado mais de uma conta, beleza? Então vou ficando por aqui, galera. Espero que tenha gostado do vídeo. Fique com Deus e fui!